Oi turminha, tudo bem? Hoje eu estou aqui para contar para vocês uma história. Você sabe contar histórias? É, essa semana eu estou aqui para ajudar vocês a contarem uma história. Lembra lá na escola que a Pro ensinava vocês a contarem a sua história? Ela começava uma história e vocês terminavam? É, hoje eu, a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, vou ajudar vocês a contarem uma história. E para isso, eu tenho alguns convidados. Eu vou até mostrar para vocês. Essa é a Dona Benta, lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo onde eu moro. Dona Benta adora contar histórias para os seus netos. Hum, quem são? O Pedrinho e a Narizinho. Dona Benta, todos os dias, conta uma história para eles à noite. Então, nós vamos começar a contar uma história. E aí, você também vai contar uma aí na sua casa para o papai, para a mamãe, para a vovó. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa é a Dona Benta. Ela, toda noite, conta a história para os seus netos, o Pedrinho e a Narizinho. Dona Benta é uma mulher muito prendada. Ela até fez uma boneca para o Narizinho. Sabe quem é a boneca? É, sou eu, a Elívia. E eu sou muito falante. Sabe por quê? Porque eu tomei a pírola que o Visconti me deu. Ele deu as pírolas falantes. Então, eu de uma simples boneca de pano, agora eu conto histórias. Eu vou contar para vocês a história do sítio. Era uma vez no sítio da Dona Benta, que estava muito antes de noite. Então, começaram a escutar lobos, corujas. E aí, a Narizinho estava com medo. Vovó, vovó, que barulho é esse? Então, o Pedrinho, que é muito travesso, disse Narizinho, não é nada. Eu sou a cuca. Vovó, a cuca. Eu tenho medo da cuca, vovó. Então, o Pedrinho, muito doce e vergonha, ficava dando risada atrás da Narizinho. Então, a Dona Benta disse, fique tranquila. A cuca só aparece para as pessoas ruins. Aí, a Narizinho disse, mas vovó, eu sou ruim. A vovó, Dona Benta, começou a rir. Imagina, a cuca é uma feiticeira muito legal. Ela não vai pegar você. Isso é só uma lenda. Então, o Visconde, de Sabogosa, apareceu. E ele é muito, muito inteligente. E ele começou a contar para nós a história da cuca. Que a cuca era uma feiticeira que queria ser muito bonita, mas muito bonita. Então, ela fez um feitiço para ser a mulher mais bonita do sítio. Mas eu acho que o Visconde se deu errado. Porque olha só o que aconteceu com a cuca. Ela virou um jacaré. E aí, por isso que todo mundo lá no sítio diz que a Dona Cuca é má. Mas, na verdade, ela não é. Ela só é um pouquinho feia, né? Mas isso não precisa contar para ela. É segredo, tá bom? Então, o que aconteceu nessa história? A Dona Cuca foi até o sítio. Sabe o porquê que a Dona Cuca foi até o sítio? O que é que a Dona Cuca foi até o sítio? O que será? Será que ela foi fazer magia? Será que ela foi fazer alguma feitiço? Ah, eu estou com medo da Cuca. O que será que ela veio fazer aqui no sítio? Dona Bento? Dona Bento? Ha, 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 ha. Eu sou a Cuca, Dona Bento. Abre a porta para mim. Não, vovó. Não abre essa porta. A Cuca vai pegar. Não abre, vovó. Dona Bento. Por favor. Então, a vovó veio até a Cuca. O que foi, Dona Cuca? O que foi? Por que tanto desespero? Dona Bento. A senhora não sabe o que me aconteceu. O que aconteceu, Dona Cuca, para a senhora vir nesse horário até que... Não, vovó. Ela vai transformar a gente em jacaré também, vovó. Cuidado com a Cuca. Cuidado com a Cuca, vovó. Não abre essa porta. O que é, das meninas? O que foi, Dona Cuca? Sabe o que é, Dona Bento? Eu vim aqui pegar. Ai, pegaram a gente, vovó. Que pegar vocês o que, molequinho? Eu vim aqui pegar um pouquinho de açúcar, pois na minha casa acabou o açúcar. E eu estou fazendo um chá. Será que a senhora pode me arrumar um pouquinho de açúcar, Dona Bento? Oh, mas é claro, minha amiga Cuca. É só um minutinho que eu vou pescar. Vocês estão vendo? A Cuca não é má. A Cuca só queria um pouquinho de açúcar para o seu chá. Ufa! Ainda bem. Que isso, menina? Eu sou só uma feiticeira que queria ficar bonita. Mas agora... Estou muito feia. E eu quero tomar um chazinho para me acalmar. Só isso mesmo. Está aqui o seu açúcar, Dona Cuca. Tá? Quer entrar para tomar um cafezinho? Um bolinho? Ah, eu adoraria. Aí eu posso contar as minhas histórias. Das minhas viagens. Que história? Eu... Eu adoro história. Será que você poderia me contar uma história? A história dos três corquinhos? Hum... A história do lobo e a raposa? A história do cachorrinho? A história do patinho? Calma, Emília. A Dona Cuca vai contar uma história por dia. Não é mesmo, Dona Cuca? Isso mesmo. Eu adoro contar uma história. E vocês? Podem contar uma história para mim? Mandem para mim uma historinha. Eu adoro histórias. E assim, todo mundo lá no sítio, soube que a Dona Cuca não é má. A Dona Cuca, ela só... Sou um pouquinho velha. Shhh! Mas não precisa contar para ela, tá bom? Eu sou o quê, menina? Nada. A senhora não é nada. A senhora é só uma feiticeira, Dona Cuca. Entre, então, e vamos tomar uma xicrinha de café. Vamos? Hum, então vamos. Vamos, vamos. Olha, não precisa contar para ela, tá? Só conta para mim. Você também pode fazer uma história aí, na sua casa, como eu contei aqui para vocês agora. É só vocês pegarem alguns personagens e inventarem uma história. Porque essa semana é a semana do livro infantil. Então, você aí na sua casa também pode contar uma história. Quem sabe ele não vira um livro infantil para que a gente possa contar para outras crianças. Ó, um beijinho da Emília e até a próxima. tchau! Tchau! Se tudo fica pau amarelo Se tudo fica pau amarelo